Uma vez, quando eu ainda era menino, saí para fazer trilha com minha família e acabei me perdendo. Ainda me lembro do medo que senti. Por sorte, meu tio me encontrou em menos de 10 minutos. Acho que foi a partir daí que comecei a me interessar por dicas de sobrevivência. 1. Se os seus pulsos estiverem presos por alguma abraçadeira, gire e mexa-os para trás e para frente, um contra o outro. Isso vai alargar os fios um pouco e você conseguirá tirar as amarras. Outra coisa, enquanto amarram seus pulsos, tente manter os punhos cerrados. Isso vai expandir os músculos das mãos e a amarra vai ficar mais larga quando você relaxar os músculos de novo. Aí, é só tirar as mãos dos fios. PS. O que você fez para ser amarrado não vem ao caso aqui. 2. Quando estamos em uma situação difícil e não há ninguém por perto para ajudar, é fácil entrar em pânico. Neste caso, use um truque psicológico. Primeiro, imagine uma forma de sair dessa enrascada. Depois, defina pequenos passos para alcançar o objetivo final e os faça um por vez. Isso vai manter sua mente ocupada e evitar que você pense demais na sua situação. Por exemplo, se ficar perdido em uma floresta, você pode traçar o seguinte plano. Encontrar um local seguro, fazer uma fogueira, construir um abrigo, encontrar uma fonte de água e daí por diante. Isso vai lhe poupar de pensar em coisas ruins. 3. Se alguma parte do seu corpo estiver com queimadura de frio, cuide dela o mais rápido possível. E apesar do que todos pensam, não coloque água quente na pele ferida. Isso só piora as coisas. Se não puder ver um médico imediatamente, retire qualquer pano molhado e coloque a parte queimada em água morna. Depois, certifique-se de que ela não vai sofrer uma nova queimadura de frio e a mantenha elevada para reduzir o inchaço. Por fim, enfaixe a região afetada. Se for nos dedos da mão ou do pé, enfaixe um por um e coloque algodão entre eles para que não encostem uns nos outros. Jamais esfregue a região queimada de frio. 4. Você já deve saber que sem água, uma pessoa consegue sobreviver no máximo por 3 dias. Mas se o seu corpo não estiver funcionando direito, pode levar menos tempo ainda. Tudo depende do quão alta a temperatura está e do quão ativo você é. Então, se ficar perdido em algum deserto, sua prioridade é encontrar alguma fonte de água. Lembre-se que ela sempre corre morro abaixo. Então, procure alguma montanha. Essa é sua melhor chance de encontrar água limpa e evitar a desidratação. E por falar em fluxo de água... 5. Se você se perder em alguma floresta e não tiver ideia da direção que deve tomar, encontre um rio ou riacho. Siga-o até encontrar um rio maior e certamente você acabará chegando a alguma região habitada onde poderá pedir ajuda. 6. Nunca vá para uma trilha sem ter algum objeto para fazer uma fogueira. Um isqueiro parece ser uma boa ideia, mas e se você perdê-lo ou deixá-lo cair na água? Para prevenir, sempre tenha alguns palitos de fósforo dentro de uma sacolinha plástica. Lembre-se de que ela deve ter boa vedação para proteger os palitos de qualquer líquido. Outra forma de garantir que seus palitos funcionem quando você precisar é cobrir as pontas deles com cera. É muito fácil fazer isso. Basta mergulhá-los com cera quente e deixá-los secar. Isso os torna a prova d'água e para usá-los é só tirar a cera da ponta. 7. Digamos que você está vagando por aí, perdido e desesperado. Quando encontra uma caverna, um abrigo perfeito, não há como negar. Há madeiras e galhos por perto e você tem palitos de fósforo. É, parece que a natureza está ao seu lado. Pode até ser, se você não cometer o grande vacilo de fazer uma fogueira dentro da caverna. O problema nem é a fumaça, mas o calor. Ele vai fazer as pedras que compõem as paredes e o teto da caverna se expandirem. E aí, meu amigo, elas podem cair, fazendo você ficar preso lá dentro. Ou pior, soterrado. Para ficar aquecido em insegurança, sempre faça a fogueira do lado de fora da caverna. 8. Se você estiver perdido na neve e sem água potável, comer neve não é a melhor forma de se manter hidratado. Na verdade, ela pode piorar a desidratação. Mas por quê? Assim que colocar a neve na boca, seu corpo precisará trabalhar para derretê-la e aquecê-la. Então, você precisará gastar mais energia, causando uma perda mais rápida de líquidos. E não é tudo. Comer neve pode causar hipotermia, quando a temperatura do corpo fica baixa demais, o que é duas vezes mais perigoso se você estiver perdido em algum lugar deserto. E mais, a neve pode ter algumas bactérias perigosas, que podem fazer você contrair alguma infecção. Se não tiver mesmo outra alternativa, derreta a neve nas mãos primeiro e fique longe de qualquer coisa que não aparente estar branca e limpa. 9. Digamos que você está dentro d'água, com as mãos e pés amarrados com uma corda. É, não é seu dia de sorte. Pode até parecer que não existe mais saída. Mas tem sim. Antes de mais nada, se esforce para conter o pânico e a vontade de se debater. Prenda a respiração e espere até descer até o fundo. Assim que sentir alguma coisa sólida debaixo dos pés, pise com força e pegue impulso para voltar à superfície. Quando chegar ao topo, flexione os joelhos e fique em posição fetal. Depois, curve as costas e impulsione o corpo em direção à superfície, até a sua cabeça ficar fora d'água. Tome um fôlego e repita todo esse processo de mergulhar, pegar impulso e respirar, enquanto se movimenta rumo à margem. 10. Se estiver amarrado e deitado de bruços, em alguma poça de lama ou água suja, arqueie as costas. Essa postura vai ajudar o ar a entrar nos seus pulmões mais rápido e com mais facilidade. Só que isso não vai funcionar tão bem em águas agitadas. Nesse caso, você precisará girar o corpo e, assim que sua cabeça estiver acima da superfície, respire fundo. Depois, continue se movimentando para frente, rumo a alguma terra firme. 11. Assim que se der conta de que está perdido na floresta durante alguma trilha, pare imediatamente. Pode parecer contraditório, mas o melhor é não continuar andando. Primeiro, quando se movimenta, você se desidrata mais rápido. E outra coisa, quanto mais longe você estiver de onde ficou perdido, mais difícil será para alguma equipe de resgate encontrá-lo. O melhor é ficar onde está e tentar fazer algum tipo de abrigo. 12. Existe um mito por aí de que é seguro tomar pequenas quantidades de água salgada. Mas, na verdade, essa prática pode ter consequências drásticas. Ingerir qualquer quantidade de água salgada faz a pessoa se desidratar muito mais rápido do que se não bebesse água nenhuma. É melhor usar água salgada apenas para refrescar o corpo, não para engolir. 13. Quando for fazer trilha ou resolver acampar por diversos dias, coloque alguns objetos na mala para estar preparado para qualquer situação adversa. 14. Digamos, um par a mais de meias, por exemplo. Se cair em algum rio ou se for atingido pela chuva, você ficará feliz por ter colocado isso na mochila. Outra coisa, que tal levar mais comida do que vai precisar? Prefira alimentos que não pesem muito, como frutas secas e pasta de amendoim ou carne seca. Vai por mim. Isso pode salvar a sua vida em casos de emergência. Mas lembre-se de nunca levar mais do que consegue carregar. Ande um pouquinho com sua mochila para saber se seu corpo conseguirá suportar o peso dela em longas distâncias. No meu caso, prefiro me instalar em um bom hotel e relaxar em uma piscina. Ah, que beleza! Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos legais que podem interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau, tchau!